O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Miguel Rosseto, recebeu hoje os jornalistas para um café da manhã. Foi o momento para falar das ações de governo. O ministro Miguel Rosseto afirmou aos jornalistas que o governo vai manter todos os programas sociais, como o Minha Casa Minha Vida e o Bolsa Família. Ele disse também que o governo quer a participação popular para debates importantes, como o do projeto do PPA, o plano plurianual, onde é definido um conjunto de políticas públicas do governo para um período de quatro anos. Esse projeto deve ser enviado ao Congresso Nacional em agosto. E na próxima segunda-feira, dia 19, os ministros da Secretaria-Geral da Previdência Social, Planejamento e Trabalho e Emprego vão se reunir com dirigentes das seis centrais sindicais. No encontro, o governo vai esclarecer as medidas sobre Previdência Social, Seguro Desemprego e Seguro Defeso, anunciadas no final do ano passado.